Ai, que lindo! Gente, estou aqui com a Vanessa. A Vanessa é um povo muito legal, né? A gente vai fazer hoje o tratamento com ela. Vai estar aqui no final de semana em Dublin. E a gente vai fazer hoje um um grande prazer. Sério! Eu acabei de pegar o vestido. Eu estava preocupada porque a bunda está enorme. Olha lá! Sério! A gente está fazendo aqui no tratamento. A gente está aqui mudando. E estarei mostrando o protocolo agora. A gente está aqui no tratamento. 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 O que é isso?